Música Música Já tá aprendendo a palestra Música Fizeram um porro Não tem queijo pessoa Pregaram uma crise Só entra mulher boa Um porteiro é grilhão E esses filhos brinham Posto uma rosa fica Só entra mulher As mulheres bonitas Na pica vão entrar As mulheres bonitas Vou entrar na pica As mulheres bonitas Vou entrar na pica As mulheres bonitas Vou entrar na pica Vou entrar na pica Mar 오� привет Maricela fez Com barriga Legenda por Sônia Ruberti